Fala galera, Devil Wolf trazendo mais um vídeo e hoje galera vou ensinar um método muito incrível pra você instalar o forge ou optifine para qualquer versão do minecraft é muito bom esse truque galera e tudo que você tem que baixar é o t-launcher esse launcherzinho aqui cara, é muito rápido pra instalar o que você faz? abre o launcher, é óbvio abre o launcher, espera um pouco ó, tem que carregar essa telinha carregou? o que você vai fazer? primeiro você precisa ter uma conta aí se você não tiver, precisa ter uma conta na mojang ou no site l.buy mas se você não quiser perder seu tempo você vai aqui, seleciona sua opçãozinha free você cria uma conta, ó pera aí, deixa eu ensinar de zero vai aqui vai nessa rodinha aqui, sei lá o nome disso clica depois você vai no maisinho clica aí você seleciona a primeira opção se você não tiver conta nem na mojang nem na l.buy coloca qualquer coisa aqui coloca só a conta vamos supor aqui ó, vou colocar mas eu já tenho a conta na l.buy que é de graça ok depois se você tiver criado save accounts vai aqui ó, na casinha depois aqui embaixo você pode escolher todas as versões que existem até hoje bom, a mais recente é a 1.10.2 e aqui tem Forge e Optifine eu acho que pra todas as versões olha só, vamos lá tem as versões Alpha lá no começo se você for subindo aqui, tem as versões Beta finalmente a 1.0, 1.1, 1.2.1 aqui eu acho que nem existe a Forge aí tem o Forge pra... pra... mãe que fala? a 1.2.5 tem o Forge e o Optifine cara, aí você escolhe aí vamos supor que eu quero o Optifine pra 1.10.2 clica aqui e depois clica enter the game não precisa selecionar nada disso aqui enter the game espera, tem que dar uma carregadinha no seu computador deve demorar porque vai ser a primeira vez mas só demora na primeira vez depois fica rápido igual o meu aqui você espera um pouco parece esse negócio aqui que eu não sei pra que serve do Windows 10 deixa eu fechar aqui espera, ó Mojang opções opções de vídeo, ó já tá instalado aqui o Optifine, ó Optifine HDC1 Ultra e se você quiser instalar outra coisa você vai aqui sair do jogo ele abre sozinho esse negócio aqui e instala, cara é muito rápido muito fácil então esse foi o vídeo deixe seu like comentário e o Ten Launcher vai estar na descrição pra você baixar então galera se inscreva no canal confira os últimos vídeos aí do canal e falou valeu e fui e aí Obrigado.